O projeto Alice, que é um projeto dirigido cientificamente pelo professor de Alventura de Sousa Santos, que neste momento está desde a área de Portugal, vindo do Fórum Social Mundial em Tunis, e por isso não está presente. Em nome dele e em nome de todos os membros e membras da equipa científica, damos-vos as boas-vindas e agradecemos muito a vossa presença, num espaço que procura dar corpo e ser contato profundamente àquilo que voltou, digamos, a nossa grande, a nossa principal teoria, que é a Tristologia do Sul, que no fundo advoga que o conhecimento é muito mais do que o conhecimento ocidental, que há muitos mais conhecimentos que estão disponíveis no mundo e que todos os conhecimentos são uma ignorância e portanto quando o conhecimento ocidental se a roda de ser o único é aquilo que está a ser mais ignorante. Para isso precisamos de criar espaços de aprendizagem, de debate e de reflexão, de espaços que sejam diferentes, que usem, como hoje de manhã, usarmos os nossos corpos de muitas formas, usarmos a palavra, usarmos também as emoções, os sentidos de várias maneiras e hoje à tarde, e com esta palestra, queremos dar continuidade a essa função, essa função de uma aprendizagem que afinal mobiliza não só a nossa mente, não só a nossa cabeça, mas que mobiliza os nossos corpos, os nossos sentidos e dessa forma vai ser, de alguma maneira, muito importante para as nossas próprias exigências. E agora os primistas já se dissessem isso há várias décadas, o Bom Ventura soube pôr isto de uma forma também muito interessante, por isso vamos usufruir da fantástica presença de pessoas que vêm de outros lugares do mundo, que olham para o mundo de outras cordas, porque olham de outras posições e isso vai-nos com certeza alugar o nosso militar e internal mais virtuoso ainda na gelada. Se estão-se à vontade, os cursos palestrantes e apalestrantes, gosto muito de respeitar a coisa do género, em todas as coisas, vão dar conta até esta saída e depois estaremos abertas, estaremos à vontade para discutir-nos. Cés, deixe-se então apresentar com alguma... Obrigada. Obrigada. Então, em primeiro lugar, vou voltar a agradecer ao Alice e ao SES pela parceria que desenvolvemos, vou assim muito brevemente dizer uma coisa rápida sobre o Oprimo. O Oprimo Enquanto Teatro do Oprimido e Ativismo começou em 2012, pelo nome de alguns grupos do Teatro do Oprimido daqui de Portugal, o Grupo do Porto, que surgiu de um projeto teatro educativo para os estados periféricos, o Grupo do Teatro Oprimido de Braga, que pertence à Associação Criso, o KSK, que é o Grupo Teatro Oprimido vinculado à Associação Capaz, da Rantela Seixal, e o Grupo Ligado à Marcha Mundial de Mulheres de Lisboa. Estes grupos têm organizado este encontro, que se caracteriza, também dentro do movimento do Teatro do Oprimido, por tentar uma ligação forte entre a intervenção com o Teatro do Oprimido e as lutas sociais, ou seja, a intervenção com o Teatro do Oprimido é entendida no quadro mais baixo das lutas e dos movimentos sociais. Esse encontro vai começar hoje à noite, no Porto, até sábado. Vou-vos só dar uma nota do programa público, caso tenham interesse. Hoje à noite há uma abertura com os movimentos dos grupos e o Julián. Amanhã à noite, ao final da tarde, há um teatro legislativo apresentado por um grupo do Uruguai. E amanhã à noite há uma peça de teatro-fórum sobre o sexismo, feita pelo nosso grupo de Porto Oprimido e o Fraga. Na quarta-feira, à noite, há um debate com a Cecília Boal e com a Kelly Howe. Na quinta-feira há a apresentação da peça do Feminisme Onge, que é um grupo de Teatro do Oprimido de Paris, sobre o sexismo no trabalho. Na sexta-feira, à noite, há a apresentação da peça do KSK, do grupo da Rentela, que é sobre as questões do racismo. E no sábado, à noite, é a apresentação dos rotais de oficinas. Na sexta-feira à tarde, às 15h30, há um debate com o Rafael e com o Aventura, também sobre o teatro-fórum e experiências a partir do Sul. E, portanto, são todos bem-vindos. Além disso, durante o dia vai haver oficinas. Uma oficina do Julián, durante três dias inteiros, das dez às seis da tarde, sobre a dramaturgia do oprimido. Algumas das questões que ele falou, mas desenvolvidas. Uma oficina para os grupos que estão mais a organizar sobre feminismo, música e são para teatro, o que é que se faz depois do fórum. O Rafael vai fazer uma oficina de teatro invisível, na sexta e no sábado de manhã. E vai haver também uma oficina sobre os aportes da dramaturgia dialética, nomeadamente os textos do Orestes, para o teatro-fórum, feito pela Priscila, pelo Rio de Janeiro e pelo Julián. Dito isto, vou passar já a palavra. O Rafael, que nós temos muito gosto, só foi possível realizar este encontro porque o Alice colaborou na vinda do Julián e na audiência deste evento aqui e porque eles próprios, a Kelly veio custeando a sua própria deslocação, o mesmo com o Rafael e, portanto, na verdade, este encontro é apoiado pela solidariedade das pessoas que participam, porque de outra forma nós não teríamos como fazer. Portanto, queria agradecer à Kelly e ao Rafael, por esse apoio que deram ao GIMA com a sua deslocação. O Rafael é da secção cultural da MST, ele falará dessa experiência, não vou apresentar muito, é também professor na Universidade de Brasília e tem uma ligação profunda e reflexão profunda sobre o teatro político e a relação entre o teatro e as questões estratégias e os movimentos. não sei se é as questões. E aí depois apresento até a licenciada, por favor. Bom, então, boa tarde. A quem a gente estava trabalhando juntos já estabelecemos alguma intimidade, porque nada é melhor do que um processo de trabalho teatral para estabelecer coesão no grupo. E também a quem chegou agora para essa parte da palestra, primeiro eu queria agradecer ao José, à Tereza, ao SES, ao Oprima, agradecer a quem me trouxe, que é o governo brasileiro, tem que dizer isso lá para a câmera, porque é o Negranas nos nossos digitais, quem pagou a minha passagem foi o CNPq e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o PRONER, por meio de um curso que eu coordeno, que chama Especialização em Residência Agrária. É semelhante ao Residência Médica, que lá no Brasil é obrigatório. Não é obrigatório residência agrária, mas nós conseguimos, por demanda das universidades e movimentos sociais, criar 35 cursos com um bom financiamento para pesquisa, intervenções e, no nosso caso, o PRONER é decorrente de uma parceria que surge nos movimentos sociais, sobretudo no MST, entre a parte de cooperação e formação política, uma parte de agroecologia e desenvolvimento de assentamento, e a outra parte, a produção cultural e de comunicação. Já para deixar a sugestão recomendada, ali eu coloquei o nome, o link para o blog do curso, que tem lá textos, a produção, métodos, territórios e a literatura, como nós trabalhamos. Mas, então, eu sou professor da Universidade de Brasília, de uma licenciatura em Educação do Campo. É um curso novo, que foi fruto da luta dos movimentos sociais, que tem por missão formar professores para as escolas do campo e de escolas quilombolas no Brasil. E forma por área de habilitação. Então, tem ciências agrárias, ciências da natureza e matemática, eu sou da área de ciências sociais e da área de ciências da linguagem, a parte estética. Trabalho com teatro e a minha formação em teatro se deu, não profissionalmente, não fiz nem graduação, nem mestrado, nem doutorado, embora pesquisasse sempre isso. Mas, sobretudo, se deu por uma daquelas circunstâncias do destino que, ou você abraça, que a situação resumindo é a seguinte, eu era estudante da universidade na década de 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso tinha por possibilidade, quase por meta, também a privatização das universidades, como vinha fazendo uma série de coisas, como a Vale de Doce, grandes empresas brasileiras. Quase privatizou a Petrobras por toda, metade privada. E naquela conjuntura, quem descontava no cenário nacional como algo muito forte, era o NSD. Pela luta que fazia, ocorreu um massacre, e agora no 17 de abril se lembra o massacre, o Dia Internacional de Luta pela Reforma Agrária, por conta do massacre, foi no Pará, na Cuba do S, mal morreu no 19, 60 ficaram feridos. Em decorrência do massacre, a pressão internacional e nacional foi muito forte sobre o governo Fernando Henrique. Eles foram obrigados a criar o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que se chama PRONERA, que está dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E depois do massacre, em 1997, foi feita uma marcha para Brasília que levou 100 mil pessoas na chegada da marcha, muita gente na asa lá, que o Brasília é um plano piloto, né? Então, a asa sul toda tomada, até lá no Congresso, frente ao Palácio do Planalto. Isso eu conto para dizer que naquele momento a universidade precarizada, sem possibilidade de concurso, sem bolsa, sem nada, ela não aparecia para estudantes à esquerda como um espaço que nos abrigasse no futuro. E então, boa parte da minha geração foi militar, com os movimentos sociais. Eu fui para a NST para ajudar a construir a Escola Nacional Florestan Fernandes. Não sei se vocês conhecem, mas é uma grande escola de formação de quadros, com uma grande regência hoje latino-americana, e que tem a sede principal em Guarareme, São Paulo, mas tem mais quatro bases nas grandes regiões do país. Eu faço parte da coordenação da escola na região centro-aíde. Eu ajudava a construir arrecadando dinheiro, como estudante vendendo um calendário, que Sérgio Ferro, um artista plástico famoso, que foi exilado na época da ditadura, doou para a NST para que a gente pudesse fazer isso. A 40 reais as pessoas adquiriam o calendário e ajudavam a construir a escola com esses valores doados. De modo que um belo dia eu fui entregar o dinheiro no escritório do MST, lá em Brasília, e lá para o lado tem um cartão de visitas do Augusto Boal de convite dos 70 anos para o aniversário. Se lá perguntam sobre a relação que havia entre MST e Boal, para mim, inusitado. Eu era profissional de teatro e dança e me disseram que estavam formando uma brigada de teatro para o que o Boal estava repassando e tinha aprendido ao longo de décadas para que o próprio movimento tivesse autonomia na produção teatral desde o domínio de todas as técnicas do teatro oprimido. Ninguém tinha ido do Distrito Federal e me convidam para que eu pudesse representar. Então eu saio, entre aspas, saio do movimento estudantil e vou para o movimento sem terra. E nós, nessa etapa em que eu fui em junho de 2001, criamos a Brigada Nacional de Teatro do MST, que existe até hoje, e que tem missões nacionais e missões internacionais de articulação. Então enquanto eu estou aqui, como professor e como membro dessa brigada, ao mesmo tempo tem uma no Peru, dando oficina para um grande movimento de periferia em Lima, e tem outra que vai lá se encontrar com a Kelly na cidade dela, em Chicago, daqui a poucos meses, e fazendo articulações internacionais. Esse é um papel importante nosso de troca de experiência. Bom, um aspecto que eu queria ponderar para fazer a ligação entre a experiência dos anos 60, que dá origem ao teatro oprimido, e o momento atual, é que no Brasil e também na América Latina, não vou generalizar por falta de conhecimento, mas creio que esse é um mecanismo que pode ser generalizado, as opções da esquerda, as opções de quem resistiu, seja ao colonialismo, seja ao imperialismo, as diversas formas de dominação, são opções que não perderam por inconsequência direta do mérito ou do demérito das suas próprias propostas ou fragilidades. Elas perderam porque foram derrotadas. Isso parece óbvio, quando nós falamos assim, sim, óbvio, um projeto se impôs e derrotou outro projeto. Parece óbvio, mas ao menos no Brasil, a forma como a memória pós-derrota no golpe de 64 se impôs é uma memória completamente revisionista, no mau sentido, uma memória desolidarizada com o esforço da classe trabalhadora para construir experiências relevantes, experiências de referência. Então as pessoas pós-golpe que se envolveram naquela experiência passam a passar limpo a experiência, com pressupostos, com critérios de julgamento que não consideram um momento de evolução do trabalho, um momento de interrupção forçada. Colocam um ponto final onde não havia ponto final. Vou dar um exemplo claro, para quem é do Brasil conhece bem, a gente quase infelizmente tem que se deparar semanalmente com uma figura como Arnaldo Jabô, como comentarista da CBN e do Jornal da Meia Noite, Jornal Nacional às vezes. O Arnaldo Jabô é um dos caras que viveu intensamente a experiência dos anos 60 à esquerda. Ele fazia parte do Centro Popular de Cultura, era engajado, escreveu peças, produzia filmes e depois hoje se encontra na Globo, que vai fazer 50 anos, nasceu um ano depois do golpe, como um dos principais franco-atiradores da direita brasileira. Assim foram vários, intelectuais que se engajaram na década de 60, mas que fizeram um mecanismo de racionalização da derrota sem considerar o real avanço do que ocorreu. Esse é um trauma importante do golpe no Brasil, ele bloqueou e expropriou da memória da classe trabalhadora e da sociedade em geral a riqueza da experiência que se articulava antes do golpe destruir os laços entre os segmentos camponês, operário, estudantil, artístico, intelectual de modo geral. Em síntese, foi o único contexto pré-revolucionário que o Brasil já viveu. Vocês sabem bem, o Brasil passou na independência, ele não foi uma independência de acordo, do Dom Pedro I para o Dom Pedro II, não acabou com a monarquia, não acabou com a abolição. Nós brasileiros temos a vergonha de ser o último país do mundo a abolir a escravidão. Quando a abolição verga, ela podia ter sido desfechada com reforma agrária e isso também não ocorreu. Logo depois vem a República também com acordo. Então a tradição de modernização brasileira é uma tradição de modernização conservadora. São sucessivos ciclos de modernização conservadora. O único momento em que isso pôde ser alterado concretamente no século XX, mas também ao longo da história brasileira em perspectiva histórica, onde havia força real para isso, acúmulo de experiência, maturidade das organizações, foi na década de 60. Daí eu lembro, por exemplo, um movimento fortíssimo no campo que se chamava Ligas Camponesas. Depois, antes do MST, foi o maior movimento social de massas que o Brasil teve, que se espalhava muito rapidamente, numa velocidade exponencial semelhante ao que foi o processo de capilarização dos panteras negras nos Estados Unidos, um pouco depois, e que demandava a apropriação de meios de produção de diversas linguagens, inclusive da alfabetização escrita. Então não é à toa que um cara como Paulo Freire, num movimento chamado Movimento de Cultura Popular em Pernambuco, passa a desenvolver uma metodologia de alfabetização política de camponeses e operários, vinculada ao trabalho teatral, vinculada ao trabalho na área de saúde, ao audiovisual, enfim. Então é um filme importantíssimo no Brasil, que é considerado como, talvez, o principal documentário brasileiro, se chama Cabra Marcado para Morrer. Lá está essa experiência, não preciso me deter muito mais nela, mas para dizer que foi um momento em que as classes sociais brasileiras, as classes trabalhadoras mais estiveram articuladas em torno de um projeto comum, que foi nominado à época como a luta pelas reformas de base. Então havia uma plataforma em que todos lutavam pela reforma agrária, pela reforma universitária, pela reforma tributária, pela reforma urbana, e as ligas camponesas, tal como os soviets, já se desdobravam em ligas estudantis, em ligas operárias, em ligas de desempregados, em ligas de mulheres, no momento em que elas foram interrompidas. Então o primeiro golpe, nós chamamos o golpe, dividimos em dois, o primeiro golpe de 64 destruiu essa experiência, porém, em alguma medida, não queria a pecha de seu movimento por completo autoritário. Ele queria impedir o avanço do socialismo e do que eles julgavam a influência direta da Revolução Cubana no Brasil, mas queriam manter a classe média e a universidade livres para não ter toda a sociedade contra o golpe. Queriam estabelecer bases produtivas que eles julgavam modernas, de fato, instalaram um sistema elétrico brasileiro que permitiu que a televisão fosse vista por todos. Logo um ano depois, com o capital dos Estados Unidos, um grupo chamado Time Life, eles financiaram a Rede Globo, e a Rede Globo já nasce com um poder de competição muito maior que as outras empresas brasileiras, e eles conseguem com isso criar uma imagem de país que não correspondia ao país real. Então uma imagem de um milagre brasileiro que não correspondia à realidade miserável e autoritária sobre a qual estava submetida a maioria da população brasileira. Mas as principais organizações, como as ligas camponesas, como os centros populares de cultura, foram interrompidos, foram destruídos com o primeiro golpe. O Boal, o Augusto Boal, já fazendo a entrada no tema, e a ligação que eu vou só mencionar para depois no debate, que isso voltasse necessário. O Augusto Boal, na época, trabalhava com teatro de arena, um grupo de teatro político, e quando a ALN se cria, a Aliança Libertadora Nacional, um movimento virilheiro de resistência à ditadura, ele também se vincula a isso, embora isso tenha ficado oculto à história brasileira por muito tempo. E começa a desenvolver, acho que o Julian pode falar bem mais propriedade sobre isso depois, metodologias de trabalho com, por exemplo, teatro jornal, recupera isso da experiência soviética, em confronto à indústria cultural e aos meios de comunicação de massa, para tentar furar o cerco, em alguma medida, desse bloqueio, dessa censura midiática, que se instaurou com muita força, não que antes fosse democrática, mas se instaurou com muita competência, sobretudo, depois do golpe. Então, experiências da agitação e propaganda foram sendo recolocadas em debate, mas infelizmente, em 71, salvo engano, o Boal é preso, torturado, nunca ficou claro para a gente do teatro político brasileiro por que ele tinha sido torturado, só ele, nenhuma outra pessoa de teatro político tinha sido preso e torturado, e só ficou claro quando nós, enfim, depois de décadas, soubemos que o Boal fazia parte da LN, era uma figura importante dentro da organização. Daí a tortura, não propriamente por conta da qualidade, da dramaturgia política de suas peças, mas... Que era grande. Era grande, não gostava muito, mas... Essa experiência desses elos entre centros populares de cultura, movimentos de cultura popular, ligas camponesas, isso não foi recolocado na história, e as universidades, movimentos camponeses no Brasil patinam para recolocar isso em debate. Quem é a figura que faz a ligação do tempo de lá para cá, quando volta para o Brasil? De novo o Augusto Boal. Para vocês entenderem a importância que tem o Augusto Boal na luta de classes brasileiras. Quando ele volta para o Brasil, ele recria lá uma condição de produção e disseminação do Teatro do Oprimido, que se chama sempre o Teatro do Oprimido, já tinha em Paris, quando ele estava exilado, ele cria no Brasil. E numa conversa com as lideranças do MST, eles decidem então que o Boal ia treinar um grupo. Mas o Boal disse o seguinte, mas eu não vou mais fazer peça para vocês, como eu fazia com a Arena para as ligas camponesas. Eu vou transferir todo o método para vocês, para que vocês tenham autonomia e formem a maior quantidade possível de grupos, já que o MST é um movimento gigantesco, são 1 milhão e 500 mil pessoas em 300 mil famílias, mais de quase 10 mil militantes, enfim, em 24 estados. Então ele falou, não faz sentido a gente montar um grupo, dois grupos e um grupo não vai cobrir nem um vigésimo do que pode ser a quantidade de grupos que vocês vão fazer. Eu fiz parte desse processo desse grupo de 40 pessoas que se formou com o Boal ao longo de 5 anos, em etapas de 10, 15 dias, concentrados no Rio de Janeiro e por vezes viajando para que a gente se apresentasse no Fórum Social Mundial. Era a época que a área de livre comércio das Américas estava sendo combatida e que nós, com o teatro político, fazíamos muitas ações nas cidades pequenas do interior do Brasil, em escolas, igrejas, universidades, praça pública, debatendo essa e outras tantas questões. De modo que o Teatro do Oprimido foi se estabelecendo dentro do movimento e achando lugares muito interessantes de atuação. Não só sob a forma do espetáculo, como o Teatro Fórum, mas, por exemplo, nós utilizamos o Teatro Imagem, muitas vezes, nos nossos cursos de formação como processo avaliativo semanal. Então, as turmas fazem as imagens, os núcleos de base, e trazem as imagens para o debate. E o debate tem início a partir das imagens que são realizadas. O setor de saúde trabalha com o teatro. Nós passamos a usar o teatro invisível em ações políticas em território inimigo, em que nós nunca entraríamos se estampássemos a bandeira dos movimentos sociais, muito semelhante ao modo como os socialistas alemães usavam o teatro invisível em locais sob predomínio do nazifascismo, mesmo antes deles tomarem o poder enquanto partido político na Alemanha. Passamos a trabalhar com outras formas, só não tanto com o teatro legislativo. Então, para os movimentos sociais, sobretudo o MST, a retomada se dá pela percepção de que a luta pela terra, pelo domínio do meio de produção, incita a luta pela cultura, pela educação, pela saúde, pelos direitos humanos. Então, todos esses setores vão sendo organizados. Hoje nós temos 2 mil escolas. Ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, 27 mil escolas foram fechadas no campo. Isso para vocês terem uma ideia do que é o conflito no campo, na medida em que avança o monocultivo, fundado num padrão de produção. O brasileiro consome por ano 5 litros de agrotóxico. Nós somos o país que mais consome agrotóxico por cidadão no mundo. Então, é o segundo país, depois do Paraguai, que mais concentra a terra. E o MST é uma parte muito pequena desse enfrentamento. Existem 80 movimentos. O MST é um maior. Ele aparece muito na imprensa por uma estratégia que a gente chama de dominó. Bate no primeiro para os outros caírem. Não mostra os 80, porque senão dá uma visibilidade maior à luta popular. Mas, sobretudo, é efetivamente um movimento mais organizado. Um outro aspecto que eu queria, nesse momento inicial, considerar... Está tudo bem aí? Já deu? Então, um outro e último aspecto é o legado do teatro do oprimido para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, como boa parte da América Latina, é fruto da esquerda socialista ou comunista europeia. E aderiu por muito tempo à tese de tapista, de que o modelo de desenvolvimento da Revolução na Europa deveria ser opiado, literalmente, no Brasil. Inclusive, com equívocos teóricos de achar que no Brasil existia feudalismo, quando, na verdade, a escravidão já era muito mais moderna, enquanto sistema de produção de mercadorias, uma outra fase do capitalismo, que não é uma feudal. Mas, qual é a consequência? A esquerda brasileira errou ao achar que tinha que fazer uma aliança com a burguesia nacional para desenvolver as forças produtivas e só depois lutar pelo socialismo. Isso resultou em 21 anos de golpe. Isso está num filme excepcional que tem sido divulgado, que dá para ser baixado no YouTube, que se chama O Dia que Durou 21 Anos. É um grandioso filme, em que se mostra isso que eu falei, da força do movimento camponês naquela época, como os Estados Unidos tinham medo de que aquilo virasse uma revolução cubana em grande escala no Nordeste Brasileiro. E por isso eles organizaram a Operação Brother Sun. E lá está mostrado o documento e tudo, fotos, como foi a Operação Brother Sun, que deu vazão ao golpe. Mas o teatro do oprimido quebra com etapismos e com ortodoxias. O teatro do oprimido, quando ele se estabelece, ele desierarquiza a ideia lá da superestrutura e infraestrutura e já não mais coloca a centralidade, exclusividade, é central, mas na ideia assim de que primeiro então vamos mudar a economia e depois o resto vem quase de tabela, assim, por avalanche. Não veio na União Soviética, não veio em Cuba, não veio na maioria dos países que fizeram algum movimento revolucionário. Então o teatro do oprimido, ele parte de um pressuposto de educação popular que é muito radical, que considera o problema a partir da comunidade, do grupo ou do movimento que elabora a questão. Se a questão central é o patriarcado, o feminismo, a luta contra o machismo e a violência doméstica, isso passa a ser tema e não vai passar pelo comitê central antes. Não vai ter uma decisão de cúpula de cinco para decidir se o tema da base vai ser debatido. Aliás, uma coisa do racismo, eu poderia dar depois vários exemplos de como uma questão racial apareceu no MST, um movimento que tem 60% ou mais de sua base negra, a partir do teatro do oprimido. Foi aflorado e disse, olha, isso aqui é estrutural, pessoal, se vocês não veem isso como uma questão articulada, é questão de classe, então tem um problema teórico, porque a concretude da experiência dá a base a coisa. Então em alguma medida para a esquerda brasileira, ainda como potencial, embora em alguns movimentos como o MST já seja presente, há um potencial civilizatório ao horizontalizar a relevância dos temas da exploração e da opressão. Isso possibilita a criação de setores, como o setor de gênero dos movimentos camponeses e uma série de questões que são muito importantes hoje no Brasil. Por fim, eu queria entregar a Tereza, simbolicamente aqui, por ser do SESI, como uma das investigadoras, e também depois lá o Manuel, lá no Primo, mas livros que estão na internet, então na verdade não. Mas aqui me impressam. Esse aqui é o material do Residência Agrária, que tem boa parte dos debates, dos textos das questões que nós debatemos em chave teórica e algumas de relatos e depoimentos, inclusive um bom texto do Júlio, sobre a experiência do ponto de ato comprimido na história, na história brasileira. E um outro livro, esse aqui é o material do MST, que nós trabalhamos com o Augusto Goal, são dois volumes de um livro em que aqui há peças de Teatro Fórum, peças de Agit Pro, que a gente separou por efeito de organização, embora, vamos dizer, teoricamente essas coisas não se separam tanto, e um volume só com peças de teatro épico mais longas, a partir da perspectiva do Teatro Dialético do Brest. Isso tudo está em PDF, eu posso enviar para vocês, a gente não postou no link, vai postar nesse mesmo material, e me coloque evidentemente à disposição para o debate, só encerro dizendo que na semana que vem começam nas universidades brasileiras, e nós sabemos que no ano passado também teve uma universidade em Portugal, que se não me engano foi Coimbra, que participou de uma jornada universitária de apoio à reforma agrária. Foram 47 universidades que saíram em luta junto com os movimentos na jornada de lutas de abril. Esse ano vai acontecer de novo. Aqui eu tenho material, vou deixar circulando, da jornada da UNB, que vai ser uma jornada bem grande, bem forte, que reúne muitos grupos de pesquisa e debate uma série de questões, não só a reforma agrária em si, mas a cultura, a educação, a saúde, enfim. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra à Kelly Howe, que vem de Chicago, que é co-editora também de um livro, ela e o Julián, de um livro que saiu agora na Rotler, que se chama Theatre of the Oppressed in Actions, e que é um livro que tem muito material audiovisual inédito sobre algumas das experiências mais interessantes de teatro do oprimido no mundo. E não inclusive semas do MST, que não foi. E pronto, e é também professor em Chicago e foi presidente dessa organização, da Pedagra da Pedagra de Arte. Thank you, so I will try to speak really slowly, I say try so please just like throw up a hand, that is definitely not my best event, so I'm also going to use my notes because I think that that will help me speak a little, am I already, oh, okay, 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 I'm sorry, okay, so I'm, we were talking last night on the train on the way here about how I would talk a bit about, theater of the oppressed in the context of the United States, and I was joking that what that meant was that I would talk about how theater of the oppressed in the United States sucks, or is terrible, this is my joke, but, and that's not true, but actually part of what I will be talking about are some of the things that I think are currently hindering theater of the oppressed in the U.S. from leading toward momentum for broader organizing for social movements, am I doing okay on speed right now, yeah, yeah, okay, okay, so I've been, there are many really exciting theater of the oppressed projects happening in the U.S., I would note that I said the word projects in the sense that though there are theater of the oppressed groups or organizing groups in the U.S., a lot of the work for a couple of specific cultural and economic reasons is very project-based, and so that you're doing these kinds of either one-off, one-time workshops, or a couple of workshops, or maybe a group has formed around one particular issue or project, but there's often not a lot of continued sustained work in theater of the oppressed in individual groups. And so what I, in fact, what I'd say is that the words that you hear most often associated with theater of the oppressed in a U.S. context are not the word activist, but the words artist, facilitator, or educator, and those three words have been a little bit easier for capital to co-opt. So I'll touch on the most historically, I want to pause for a second to touch on the most common historical critique of theater of the oppressed in the U.S. by other scholars, by other artists, and that is kind of a sharper, more damning version of the critique that some people had offered or the question that people had asked when Augusto Boal was continuing to develop and continuing to evolve theater of the oppressed in Europe. And so it's this question, right, what does it mean to, what is the function of theater of the oppressed in spaces of relative global privilege, in spaces where the people in the room are as likely to be the oppressor in most situations as they are to be the oppressed, which isn't to say that we aren't all both in many different situations. And I think that this question is very important to ask, this question that's been asked again and again about doing theater of the oppressed in the U.S. And as Julian, I've often heard him talk about, right, it's very, I think it is really important that any time we're talking about the topic of oppression, that obviously we have to take it within a global context. You can't define oppression in a one-off situation, but you have to look at it within a global view. As I was reminded, by the way, when a student in one of my classes in the U.S. a couple of years ago, I had asked the students, this was a very beginning class, and I had asked them, as we were trying to define what oppression was, to give an example of oppression, and this student said that oppression was when the university doesn't have enough parking spaces for all the students who want to park. Where to start? But I won't actually, okay. So, this is all to say, right, that as, so this question that has come up a lot, that U.S. theater scholar Sharon Green has asked, this is how she puts it, for what revolution then are North Americans rehearsing when they do theater of the oppressed? And I want to take that apart a little bit in a second, and also just to mark that she's using, sorry, sorry, thank you, thank you. Okay, she's using North America, and I would not conflate how theater of the oppressed works in the U.S. and Mexico or in Canada. So, I'll just speak about the U.S. But one of the things that you often hear people say in the U.S., especially in an academic context, is, oh, I can't do theater of the oppressed with my students, or I can't do this kind of work with anybody around me, right, because of the relative privilege of the people involved. And sometimes, in some cases, I don't necessarily disagree, but what I think, a couple of things. This question of, for what revolution then are North Americans rehearsing? I would hope a lot of them, and this notion that the U.S. is not a space in need of massive revolution, even amidst left scholars in the U.S., is a ridiculous starting point. But we could come back to that, if you'd like, later. So, this skepticism of how TO would work in a U.S. context makes sense to me in some ways. I don't need to tell you all that the U.S. is a first-rate global oppressor, brazenly, violently messianic, culturally, economically, militarily. But much of that, but much of the critique that Thirgia Press doesn't seem to belong in the U.S., actually ends up supporting classic U.S. smugness and exceptionalism. Oppression is something that happens, in this construct, oppression is something that happens in those other places, such a thinking suggests. And not only does that kind of thinking condescend to the other places where those other things are happening, right, supposedly, and it sets up people as authentically oppressed somewhere else, but it also works to cover up the genuinely horrifying wide-scale oppressions in the U.S. itself, and perpetrated by the U.S. So, yes, the U.S. is a wealthy country, and as the U.S. everyday performs itself into being, that product that it constructs and sells in exchange for compliance is this idea of opportunity. And that, so I do think it's important to critique that, but the wealth is so inequitably distributed in the U.S. that you have many, many people who don't have access to food or shelter, or actually in some cases adequate drinking water, who are unable to go to the doctor because of such an aggressively privatized healthcare system that just a basic ability for some citizens to go to the doctor is set up as socialized medicine. Like, that's the idea of that. That's the way that it's perceived. So, I think that for me, I'm less interested in whether or not TO is appropriate for a U.S. context, which is what people usually talk about, I think, but more in like what are the economic conditions that make this work difficult. So, I want to start, make it difficult and actually often make the work really aggressively de-politicized. So, starting with, part of the situation in the U.S. is that it tends to be the case that theater of the oppressed work starts either with academics or with artists. And I think that this is part of the problem rather than it starting in specific organizing work and then applying the techniques, right, to the specific organizing work that people want to do. I think that it also starts, part of the problem starts with in the U.S. A lot of the people I know who do theater of the oppressed really start from a love of the techniques rather than an interest in specific goals. And I think there's a real danger in falling so in love with our techniques and having a romance with them and realizing that actually we should be dating other techniques too. And so, often a lot of the conversation, in my experience in the U.S., and I don't, this isn't to say that there aren't people doing really important political work, but I'm often in conversations where people hear about a particular social issue, and by the way, it's usually couched as a social issue rather than an oppression. But are talking about a particular social issue, and the conversation will be, okay, how can we set up a theater of the oppressed workshop that will examine this issue or that will work toward this issue, rather than, hey, do we, is actually theater of the oppressed the thing that is needed in this specific moment for this particular struggle? So that's a part of the piece of the environment. There's also a lot of, because of the popularity of sentimentalism as a mode in the U.S., there's also a lot of interest in artists describing themselves as doing transformational work, not necessarily anti-oppressive work, but transformational work. We're not sure what we're transforming, but something is being transformed, or so they say. So this is just to say that there's often a real love of the branding of doing the work, and that can be its own challenge. But then one of the other things that I think happens that creates a barrier toward organizing with the oppressed is the particular economic structures in the U.S. So that's, first of all, there's just the fact that it is such an individualist economy that people are, anyone who is trying to do this work and wants to be able to go to the doctor, who wants to be able to have some of those basic things happening, has to scramble, has to rush, to try to attach themselves to some larger structure, whether it's academia, or whether it's a not-for-profit organization, because there are just, are not, even your healthcare in the U.S. is so attached to your job, right, these basic structures, so that often you end up with a lot of people who are wanting to organize and wanting to spend a lot of their time organizing, but are mostly spending their time teaching, which many of them love, but teaching or doing other kinds of work with not-for-profits that then constricts their political work. And so an example of that would be that PTO, the organization with whom I work a lot, we are a U.S. not-for-profit organization, and that, that setup is partly how we're able to afford, partly how we're able to afford to exist, but within that not-for-profit structure, because there are certain financial conditions that creates, the U.S. government says, for example, that we're never allowed to advocate for a political candidate, we're never allowed, so the organization, it's an activist organization that is really not able to take stances on anything, but can host other people who take stances, so that there's a lot of the financial structures in place, often mean that the work ends up happening like that. I will say, there are some really, there are some really interesting groups doing organizing work, but the most, most often the interesting work is happening when the theater of the oppressed is one of the techniques that a group takes up for a larger struggle, and a lot of the groups, either they have decided to do the not-for-profit structure, so they can't do a lot of overt political work, or they have set up some sort of a for-profit structure, so they spend their time marketing and branding their group to offer services and workshops to other groups, so that a lot, so that they, that often means they take out language like anti-oppressive, or, and substitute things like change, and for theater of the oppressed, and individual choice, and individual responsibility, and these kinds of things, so that the, there, there are a lot of great one-off projects, but one of the things that PTO wants to be thinking about, in particular this year, with its theme for its conference, in Chicago in June, is this question of, particularly in context where every aspect of the culture is individualized, where there's not like a collective bone to be found, right, how, what is the role, or not, of theater of the oppressed in various kinds of social movements, in the building of those movements, and how can we create concrete structures for connecting across struggles, and also knowing when, you know, when maybe it might be time for some of our theater of the oppressed organizations, maybe some of them, maybe some of them should die, and we should be using the techniques to support other organizations, right, so these are some of the questions that we want to be taking up, and so in the next conference, the theme is, from moments to movements, solidarity, collective struggle, and cause. I think that there is room for a new, more aggressively political, and organized structure for theater of the oppressed work in the U.S., but I am hope, and, and I am hopeful that the kinds of conversations that I will be able to hear this week might help me contribute something to the conversation. I'll stop there. Thank you very much. Thank you. que temos estabelecido uma parceria grande com ele no âmbito do Oprima porque existe essa identificação entre a perspectiva de ligação entre o teatro e o ativismo e também a visão dítica que o Julián tem desenvolvido sobre o trabalho com o teatro e o ativismo a dramaturgia do Oprimido depois uma apresentação dessa então fala com vocês o que o José falou do fato de ser uma das pessoas que tem uma visão mais abrangente sobre o teatro do Oprimido é um dado material durante muitos anos eu viajei em muitos países para fazer formações e para assistir festivais então para as pessoas que estavam aqui eu falei muito desse festival lá, a Austro por exemplo, que tinha 15 ou 20 grupos que se juntavam então dava para ter uma visão de um aspecto bastante representativo do teatro do Oprimido e esse mundo do teatro do Oprimido hoje em dia se meu pai criou o teatro do Oprimido como um instrumento de batalha contra a opressão um instrumento de luta contra a opressão a verdade não se pode negar que o próprio teatro do Oprimido virou um campo de batalha entre orientações diferentes entre utilizações diferentes que são muito contraditórias umas com as outras tem uma coisa que certamente se parece com o teatro do Oprimido ou que deveria se parecer com o teatro do Oprimido mas tem muitas utilizações do teatro do Oprimido e nomeadamente aqui na Europa mas não só que faz aparecer o teatro do Oprimido com outra coisa que seria mais um com jogos interativos para idiotas digamos assim não mais um teatro do Oprimido mas jogos interativos para idiotas em que se ensina a esses idiotas que por exemplo para ter um emprego a gente faz uma cena de teatro fórum em que é uma entrevista de emprego e na atuação você vê que a pessoa que está pedindo emprego ela gagueja ou ela aperta a mão do patrão não apertando a mão forte o suficiente ou não olhando olho no olho no patrão e agora a gente vai pedir as pessoas tomarem o lugar dessa pessoa pedindo emprego e a gente e subentendido está se que você não pode gaguejar quando você está pedindo emprego você tem que olhar no olho e principalmente você tem que apertar a mão com força que assim você terá um emprego garantido ou seja esses dispositivos são parecidos com outros dispositivos de controle social que existem na França por exemplo França é um país onde eu morei durante muito tempo e que tinha um negócio que eu esqueci como é que se chamava esse esqueci relooking pronto um dispositivo que eu não sei se vocês têm no Portugal relooking é um dispositivo que você vai ter nas agências de desemprego agências para desempregados em que você oferece de relookar a pessoa que vem lá principalmente as mulheres isso quer dizer que você ensina as mulheres a se vestirem e a começar na maquiagem para finalmente ter um emprego nos anos 70 tinha pleno emprego na França porque todas as mulheres eram lindas no ano 2010 a gente tem uma população feminina que ficou muito mais feia porque isso é desemprego é a lógica dominante de dispositivos como esse que responsabilizam os próprios oprimidos pelas suas opressões então é uma disponibilização enorme do que poderia oferecer o teatro do oprimido uma disponibilização que é claro que é um reflexo da disponibilização geral as técnicas nunca se bastarão a si mesmo claro que as técnicas são formas e claro que as formas são conteúdos também mas assim por serem somente formas por serem somente técnicas a mudança da conjuntura política faz com que essas técnicas sejam muito mais facilmente assimiláveis para controle da população para adaptação dos inadaptados etc e tal e essas técnicas que nasceram nos anos 70 elas deram frutos diversos eu vou falar um pouquinho sobre o Jornal de Crite como um contraponto a todo um teatro que existe por aí teatro do oprimido que eu já falei que é mais jogos interativos para idiotas do que teatro do oprimido de fato falarei um pouco sobre esse grupo mas eu também gostaria de falar sobre um assunto outro que é como é até mais difícil de fazer teatro do oprimido na conjuntura atual mas essa dificuldade a mais dentro da conjuntura atual não deve ser visto como um canto depressivo e uma como dizer uma espécie de resignação mas pelo contrário como uma chamada para que se invente novas formas sobre o Jornal de Crite eu vou de novo falar para as pessoas que estavam aqui de tarde elas já ouviram falar bastante mas o Jornal de Crite é esse movimento que me parece absolutamente irreal surreal absolutamente maravilhoso esse movimento onde as linhas paralelas finalmente se encontram esse movimento que começou há quase 30 anos na Índia quando um bando de urbanos de gente que vivia na cidade eram engenheiros eram gente com uma grande educação que é educação formal que estavam dentro de um partido comunista do West Bengal desse estado na Índia e que decidem sair tanto do partido como da cidade decidem sair do partido porque eles acham que o partido morreu enquanto partido revolucionário e que esse partido virou extremamente centralizado extremamente autoritário e com opções para lá de reformistas de fato o partido ganha as eleições para governo do estado do West Bengal logo depois e eles passam acho que alguma coisa de uns 25 anos no poder e é bizarro você pensar um governo comunista dentro de um país que não é deve ter algo de errado ou com o país ou com o comunismo professo era dito e de fato foi a Condorisa Rice que falou sobre esse governo supostamente comunista do West Bengal que era o melhor aluno da globalização então para vocês vejam quanto comunista era esse governo em compensação é muito engraçado vocês andarem pelas mãos do West Bengal porque vocês veem Lenin em todo lugar em todo esquema e parece que vocês estão vivendo na Rússia só que as pessoas são mais escuras Rússia comunista mas enfim então eles saem de lá saem de lá dispostos a fundar um movimento de massa que de fato seja um movimento mais revolucionário mais horizontal e dispostos a fazer algo que chama Grassroot Movement o tamanho do chão o tamanho da relva acho que se chama movimento de base e eles saem do partido tentam organizar as pessoas que moram na população da favela só que nas favelas de lá a gente não é daqui a gente não mora aqui a gente mora de fato no campo e somente quando não há trabalho no campo é que a gente vem aqui morar nessas favelas vocês deveriam vir para o campo e quando eles decidem esses 10, 12 urbanos ir para o campo vocês tem que é uma outra Índia até hoje é uma outra Índia mas assim não há eletricidade não há esgoto não há estradas não há nada do que eles estavam acostumados e eles decidem fazer esse pulo de gato esse pulo meio louco e vão lá para o campo e não somente arriscado materialmente mas também o que acontece é que eles chegam nos vilarejos e eles não têm nenhuma função social a desenvolver nos vilarejos quem são esses caras todos eles são barbudos e barbudos na Índia naquela época tinha dois tipos um eram os padres que iam padres católicos então o pessoal do campo achava que eles estavam ali para converter os hindus em católicos então eles achavam são monges disfarçados são puras disfarçadas ou são guerrilheiros outro tipo de barbudo que estão aqui para nos levar a meia força na untermada ou são ladrões ou são algo mas enfim era um corpo estranho que não tinha nenhuma atividade dentro do campo então eles pensaram o que a gente pode inventar para ter uma função social dentro do campo eu estou já rindo vou contar uma história que é uma anedota que não tem muito valor mas eu acho a história muito divertida que um deles o fundador o grande fundador que se chama Sanjoy Ganguly ele decide então dizer que é médico para ter alguma função se a célula dentro médico homeopata porém médico aí ele começa a apurar as pessoas com os conhecimentos quase nudos que eu tenho lá dentro dando remedinhos para as pessoas até que um dia vem um cara que tem uma ferida desse tamanho na perna e a ferida que não está fechando e a coisa está ficando feia e ele tem absolutamente que dá uma transformação para o cara então ele vê o cara ele dá todos os remédios que ele tem a mão para o cara se você tomar 18 desses 27 daquele vai de embora para casa e volta só daqui a uma semana durante a semana ele prepara as malas persuadindo que o cara vai estar morto daqui a uma semana só que 3 dias antes da semana acabar o cara volta e a ferida está muito melhor e aí o Sanjoy você diz cara eu tenho que parar imediatamente de fazer isso porque vai acontecer algo e de fato acontece algo não são mais uma ou duas pessoas que vem procurar ele são 200 pessoas batendo a porta e o Sanjoy se diz cara eu vou acabar matando alguém eu tenho que parar de dizer que sou médico por aí não dá pra ele e aí o Sanjoy nesse processo ele descobre que a arte é algo de muito importante que a arte dentro dos vilarejos é algo que é muito feito que é muito aceito que é muito importante para a vida do vilarejo o vilarejo inteiro vai se reunir em momentos dados que não serão mais famílias isoladas mas que será verdadeiramente uma vida coletiva num momento em que será feito arte e a partir desse momento ele tenta também fazer arte tenta fazer teatro e faz teatro e faz peças que eu vi anos depois delas serem feitas não vou poder falar a partir desse vídeo ele faz peças que eu acho que são lindíssimas mas peças que eles consideram hoje em dia como peças não muito boas não muito boas por quê? porque eles consideram que ainda estão mantendo uma relação feudal estou utilizando as palavras deles em que haveria gente acima e gente embaixo que vem assistir que as pessoas iam embora depois e não assistiam mais não participavam mais discussões nesse momento o Sanjoy começa a perguntar como é que eu vou além disso como é que eu vou além do que eu faço e alguém manda pra ele a fotocópia do livro Teatro Oprimido e com essa fotocópia ele começa a fazer Teatro Oprimido e segundo eles eu não sou o testemunho é o colar que diz isso daí também não sou um pesquisador o único título que eu tenho em relação ao Jornal Sancred com o título que eles me deram foi a propagandista oficial da Jornal Sancred que eu sempre falo bem deles então a partir dali os Jornal Sancred começam a se desenvolver muito você começa a ter muitos e muitos grupos hoje em dia o Jornal Sancred representa mais de 20 mil pessoas são camponeses que fazem teatro que assistem com regularidade essas peças que são feitas e que utilizam o teatro não só como maneira de se expressar mas concretamente se emancipar e eu vou dar só um exemplo concreto de como é que eles utilizam o teatro do oprimido e vamos ver quanto tempo eu tenho ainda mas enfim eles nunca fazem intervenções eles são parte da comunidade na qual eles trabalham para fazer parte dessa comunidade como é que eles fazem? o vilarejo eles vão com uma peça geralmente uma peça sobre patriarcado por quê? porque lá os poderes políticos contra os quais eles vão lutar não identificam a questão do patriarcado como uma questão realmente política uma questão realmente séria como algo de realmente ameaçador para o poder deles então eles deixam esse grupo vir com uma peça e eles vão apresentar essa peça para um público que vai assistir por uma primeira vez esse espetáculo e esse público vai haver uma, duas, três intervenções mas haverão poucas intervenções porque as pessoas estão surpresas de terem finalmente a possibilidade de subir em cena de pegar o lugar de alguém de falar e de procurar alternativas isso aparece não é um hábito é uma surpresa haverá então poucas pessoas que subirão em cena eles vão vir um mês depois seis semanas depois com a mesma peça e aí vai haver mais pessoas que vão subir em cena seis semanas depois outras pessoas vão antes de surgir e de falar depois de apresentar três, quatro vezes a peças eles vão reparar que algumas pessoas estão vindo de peça a peça que estão vindo cada vez mais com intervenções que a pessoa que interviu na primeira vez está intervindo na segunda está intervindo na terceira e ali eles vão extrair um núcleo de pessoas que eles acham que têm um interesse em fundar um grupo dentro do vilarejo quando eles são capazes de identificar esse grupo eles chamam para o centro de geração de crítica durante duas semanas por quê? para extrair as pessoas das atividades codianas de trabalho para ter um tempo a se dedicar integralmente à criação de peça a formação política e também para sair da influência do pai da mãe do marido enfim para sair de perto do vilarejo formado o grupo o grupo então será um grupo a mais dos generos de crítica dentro do vilarejo e assim atua também os generos de crítica para fazer campanha sempre apresentando o espetáculo mais de uma vez sempre apresentando o mesmo espetáculo mais de uma vez porque se trata de campanhas então por exemplo vamos fazer uma campanha contra os álcools ilegais dentro do campo são álcools ilegais são álcools fortíssimos são álcools que podem destruir a saúde de uma pessoa muito rapidamente são os lugares onde você joga andadinho então você pode perder tua casa somente num dia é ligado não mecanicamente mas é ligado a questões de violência de violência doméstica então por uma série de razões eles lutaram contra esses álcools ilegais então eles vinham e os 30 grupos 35 grupos que o Geno de Sanscrite é composto por faziam a mesma peça em vários lugares ao mesmo tempo cada equipe atua mais ou menos em 10 vilarejos e faziam constantemente a mesma peça de uma peça à outra eles têm os comitês espectadores que eles chamam de comitês espectadores que preparam o espetáculo e que mantém a discussão sobre o espetáculo uma vez que o espetáculo foi feito então eles sempre estão dentro de uma dinâmica em que a discussão sempre está pautada um momento importante será o espetáculo de teatro mas não será o único momento e haverá reuniões discussões informações sobre o tema abordado a partir de um certo momento os espectadores são geralmente eles mesmos que começam a tomar atitudes tipo não é possível a gente só continuar falando a respeito disso a gente tem que ir para uma ação as ações podem ser feitas tanto ao nível do vilarejo como ao nível da região 300 vilarejos estão envolvidos no raio de ação do Jornal Sancrítico e é deles desses 300 vilarejos que emana as decisões políticas sobre o que será tomado como ação eu digo que no Jornal Sancrítico a gente tem 20 mil pessoas de certa maneira eu estou sendo incorreto com vocês o Jornal Sancrítico é uma organização que só tem mil pessoas mas eles criaram uma organização que esses são esses comitês espectadores para que sejam dos vilarejos mesmos que saia as decisões políticas sobre o que deve ser feito e que não seja o Jornal Sancrítico a decidir sobre o que deve ser feito uma vez eu estava falando com uma mulher lá dos Jornal Sancríticos muito importante a Rueyne Mukherjee que depois foi embora por razões familiares e eu estava dizendo olha que lindo vocês sempre estão dentro dos vilarejos sempre constantemente lá e ela me respondeu assim mas como é que a gente pode saber se sem nós os vilarejos teriam feito as mesmas coisas que estão fazendo porque a gente tem então tem realmente uma vontade de democracia de base ali e várias campanhas foram feitas a contra o álcool foram ações violentas no início que foram propostas pelo pessoal do vilarejo o Jornal Sancrítico não concordava mas participou porque não tem como você botar a mesa e depois não comer utilizando os termos deles também se a discussão está posta a gente vai seguir os vilarejos onde quer que eles vão mas assim num segundo momento o pessoal entendeu que não era uma ação muito boa e a ação que eles fizeram era de bloquear a estrada na frente das destilerias destilerias clandestinas para fazer esse álcool vocês já passaram na frente de uma destileria isso fede de montão todo mundo sabe onde é que estão essas destilerias clandestinas só que eles moram a mão da polícia eles corrompem a polícia para a polícia não fazer nada ao fazer isso o Jornal Sancrítico viu que não tinha só um inimigo o pessoal da destileria mas também a polícia então o que eles decidiram era bloquear a estrada logo ao lado dessa destileria vem a polícia e a polícia pede para dispersar só que tem 400 pessoas que estão ali ranidas talvez até mais e na frente de 400 testemunhas a polícia não pode fazer nada se não obedecer e acatar a ordem da população então de pegar e de fazer o que a lei manda ou seja de pegar o álcool e de prender as pessoas parece que uma vez eles tentaram prender os militantes do Jornal Sancrítico e eu também não estava lá não vi mas dizem que em muito pouco tempo na delegacia na frente da delegacia se juntaram duas mil mulheres com vassouras e vassoura é um sinal de ofensa na Índia você mostrava uma vassoura para alguém e você dizia você é sujeira e eu vou te varrer então vieram essas duas mil mulheres com essas duas mil vassouras e o policial abriu a cela e deixou os militantes do Jornal Sancrítico ir embora porque eles ficaram um pouco assustados o Jornal Sancrítico eu não vou falar então sobre o tema mas o Jornal Sancrítico então eles conseguiram criar a Federação Indiana de Teatro Oprimido alguns anos atrás nessa Federação Indiana tem movimentos de todo o norte da Índia e se você juntar os militantes que tem dentro dessa Federação Indiana de Teatro Oprimido são dois milhões de militantes que estão juntos claro que a Índia é um bilhão de pessoas é muita, muita gente mas duas milhas pessoas também não deixa de ser e assim uma coisa que eu conheço um pouco é a história das relações entre teatro e política geralmente sempre parte de uma organização política tem uma frente cultural e não é uma coisa ruim mas o que é bizarro nessa história é que o Jornal Sancrítico partiu de uma prática cultural para criar essa Federação de duas mil milhões de pessoas claro que eles eram militantes no início mas dentro dessa Federação tem movimentos que são mil vezes maior do que o Jornal Sancrítico Jornal Sancrítico são só 20 mil pessoas tem movimento de 150 mil pessoas que entraram lá dentro então é meio estranho isso daí o que eles fizeram e também o que é bonito é que uma Federação tem que pensar para além do seu problema específico cada movimento especial pode ser sobre a população advase advase são as pessoas que moram nas florestas pode ser sobre uma barragem em tal lugar e não querer ser jogado fora pela barragem pode ser sobre um montão de questões cada movimento social tem a sua questão dentro da Federação a gente tem que discutir juntos quais são nossos temas para além do tema específico de cada movimento não sei no que isso vai dar mas que é bonito é